Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Comigo está tudo bem, graças a Deus. E hoje, gente, eu vim trazer o resultado maravilhoso, um vlogzinho pra vocês dessa peça aqui, gente, que foi um sucesso, assim que eu postei. Bom, gente, me inspirei muito lá no canal da Morena Crochê, né? Esses dias atrás, ela fez três lindas combinações, né? No tapete redondo, né? E assim, vou ser sincera com vocês, não sou muito fã de fazer tapetes redondos e nem aqueles tapetes grandes, quadrados, pra sala. Porque a gente sabe, né, que é uma volta ao mundo pra finalizar. Mas, gente, pra quando eu falo que eu quero fazer e dar aquela vontade enorme de fazer, eu tenho que correr e fazer, gente. Porque, senão, eu não consigo fazer de jeito nenhum. Só se for por encomenda mesmo, muita exigência do cliente pra tá fazendo. Porque, gente, a gente sabe, né, que tapetes redondos são mais trabalhosos, né? Então, ela postou várias e eu já tava um pouco enjoada, né, de tá fazendo tapetes somente pares de tapetes ou tapetes avulso, algo do tipo. Então, eu resolvi estar fazendo essa lindeza e não imaginei que ia ser tanto sucesso assim. Aqui, gente, eu usei tudo sobras, tá bom? Usei esse bege da Aero Roma. Usei o marrom café, que tinha menos de 400 gramas e ainda me sobrou. Até comprei outro cone achando que não ia dar, porque a minha intenção era fazer. Última carreira aqui de picô também no marrom café. Porém, gente, eu não gostei quando eu comecei a fazer e resolvi estar trocando e fazendo assim. Então, gente, eu vou dar uma organizadinha aqui e já volto pesando essa peça com vocês. Bom, balança zerada e o tapete ficou pesando. Deixa eu tomar um jeito aqui melhor, gente, pra cor. 713 gramas. Agora, baixou pra 12, tá? Pra vocês verem, né, gente? 712 gramas. Bem econômico, né, pessoal? Bom, gente, abri ele inicialmente aqui em cima sobre a minha mesa. Só pra mostrar pra vocês os detalhes mais de perto. E depois, eu vou estar colocando ele no chão pra poder, né, mostrar ele por completo. Muitos vão perguntar. Fez por vídeo-aula? Qual vídeo-aula? Tem passo a passo? Tem vários passo a passo aí na plataforma, gente. Pra começar, ele é a base daquele tapete sai da Cris e da Pati Kelly, que ela lançou há muito tempo atrás, lembram? Então, é a base daquele tapete. Lá, a Morena, ela fez o dela pelo da Jaline Freitas. Esse aqui, gente, pra não falar que eu não segui, eu segui somente as três primeiras carreiras aqui do canal da Cláudia Cardoso. Nossa saudosa Cláudia Cardoso, né? Então, eu segui somente as três primeiras, só pra mim poder ver, né, o jeito que ia ficar. Porque esse tempo atrás, eu fiz um redondo com sobrinhas. E aqui ficou, tipo, assim, ó, subindo, sabe? Então, por isso que eu iniciei seguindo a vídeo-aula dela lá. No início, pessoal, eu comecei a fazer com a agulha, gente, num 3,5. Eu acho que eu fiz toda essa parte aqui no bed, eu não lembro se eu cheguei a fazer essa parte do marrom também na 3,5. Porém, depois, ele começou a querer fechar, pessoal, querer virar um chapéu. Então, eu passei pra agulha número 4. Gosto de trabalhar com a agulha número 4? Não, mas algumas vezes é necessário. Lembrando, gente, que todos os meus fios são fio 6. Eu só trabalho com fio 6, só em último caso mesmo, quando eu não acho a cor que eu preciso, eu trabalho com o fio 8, tá bom? Então, é... O que que eu posso mais passar aqui pra vocês? Um... É... Ele, sim... O que que eu mudaria? O que eu mudaria, gente, é que eu colocaria mais carreiras, né? No marrom café... Eu acho que eu colocaria, tipo assim, igual... Aqui no bed, eu coloquei 5, no marrom café eu pus 4. Eu acho que se fosse pra mim fazer outro... E eu vou fazer outro, gente, mas como a cliente pediu exatamente igual esse aqui... Eu vou seguir da mesma forma. Eu, na próxima, que eu for fazer por a pronta entrega... Eu quero fazer, um exemplo, 5 de marrom café, 5 de bege, 5 de marrom café, tá bom? Pra ficar mais, assim, igual... Porque eu achei que, assim, depois que a gente coloca no chão... Essa faixa aqui ficou bem fininha. Então, não sei. Aqui, gente, outra coisa também... Que todos... Aqui na última carreira fechada, né? Eu fiz todos esses espaços aqui com 3 pontos altos. E aí, a hora que chegou aqui na contagem de pontos... Porque eu não fiz o mesmo bico que tava nas duas videoaulas, tanto da Cláudia quanto da Janine... Esse aqui eu fiz um bico que é aquele quase russo lá da Lorena... Só que, porém, eu peguei aqui, gente, o ponto baixo aqui. Peguei ponto alto duplo cá no ponto baixo. E fiz esse detalhe aqui pra ficar mais bonitinho. Então, acabou me sobrando sete pontos. Então, o que que eu faria? Em sete lugares, eu colocaria somente dois, né? Aqui nesses intervalos, pra não precisar de sobrar ponto e eu ter que fazer adaptações na hora do bico. Porque, realmente, eu achei que o meu bico ia repuxar, mas, graças a Deus, ele não repuxou. Então, é isso, gente. No final, essa parte aqui dos picô... E do bico também, gente, eu fiz com a agulha 3,5, tá bom? Só a base mesmo do tapete, que eu fiz com a número 4. Comecei com a 3,5, depois eu passei para a 4 e depois eu voltei para a 3,5. Agora que eu tenho outro desse pra fazer, né? Eu postei e duas clientes se interessou que está adquirindo a peça, porém, eu já tinha vendido pra uma. A outra fechou também, falou que ia pra mim fazer outra igualzinho. Então, gente, pra não trazer um vídeo repetitivo, eu vou trazer o outro, né? Tô mostrando meu tapete lá no fundo. Vou trazer o outro desse, com o outro tapete redondo também, que eu vou estar fazendo. Quero deixar um aqui de reserva, né? Porém, eu vou estar fazendo em outra cor, o que eu vou deixar aqui à pronta entrega, né? Vou colocar ele ali no chão, pra eu poder mostrar direitinho pra vocês. Bom, gente, trouxe aqui pro meu quartinho. A iluminação aqui não tá muito boa, mas é um lugar que eu tenho no momento aqui pra poder tá mostrando aqui pra vocês ele por completo. Medidas, gente. Ele custou a dar 90 centímetros. Pra ele dar 90 centímetros certinho, eu tive que puxar, né? Os picôs ali, pra dar os 90 centímetros. Mas, eu publiquei como 90 centímetros. Não sei, né? Como que vai ser os próximos. Não sei se eu fiz as mesmas carreiras que a Morena Crochê fez, por eu não ter feito o mesmo... O passo a passo, né? Não ter seguido o mesmo passo a passo que ela seguiu, né? Mas, é isso, gente. Vendi por 120 reais. E vou ser bem sincera com vocês, gente. Eu achei que eu não ia conseguir vender por 120. Por quê? Porque, gente, aqui na minha cidade, as pessoas, elas querem comprar essas peças bonitas, lindas, de crochê feita à mão. Um precinho bem baratinho. E, como ele não chegou nem a um metro, né? Eu achei que eu não ia conseguir. Mas, aí, eu falei assim, não. Eu vou, né? Colocar um valor inicial de 120 reais, né? Caso eu não consiga vender, eu abaixo, né? Um pouquinho. E, graças a Deus, né? Deus me abençoou aqui, né? Com clientes maravilhosos, que comprou esse, né? E a outra já adquiriu um também. Já me encomendou. Então, eu vou estar trazendo o outro também. Aqui, vou estar trazendo dois, né? Porém, cores diferentes. Teve mais pessoas que achou... Bom, a gente estava conversando aqui com vocês, para se detender ali. Estava me chamando, esqueci até onde que eu estava. Mas, eu acho que eu estava falando da metida, né, pessoal? Então, ele não... Assim, ele deu e não deu os 90 centímetros, né? Para dar os 90 centímetros, tem que dar aquela puxadinha básica. Mas, eu consegui sim, né? Está vendendo, coloquei com 90 centímetros. E 20 por 120. Ah, gente, acho que eu estava falando questão do valor, né? Então, inicialmente, eu achei que eu não ia conseguir estar vendendo por esse valor. Mas, eu consegui sim, graças a Deus. E eu tenho mais uma peça igualzinha a essa aqui, para estar confeccionando. E eu já vou aproveitar, né? O embalo e já vou fazer mais um em outra cor. Para já deixar aqui, né, gente? Disponível a pronta entrega, né? Quem sabe, assim que eu terminar, eu já posto e vende também, né? Então, é isso, gente. Se vocês quiserem fazer por alguma videoaula, vocês podem estar fazendo pela videoaula. Da Cláudia Cardoso e também da Janine Freitas. A diferença do dela, gente, de uma da outra, porque eu olhei para me ver qual que eu... Que, assim, se eu fosse para seguir, qual que eu seguiria, né? É o início. O início ali, ele é diferente um pouquinho uma da outra. Mas, gente, dá para fazer tranquilamente. É um modelo bem simples, né? É o famoso sai da crise, porém, cada artesã, né? Coloca um nome, um bico de acabamento e assim vai, né? Então, é isso, gente. É um vídeo bem rapidinho mesmo. Só para falar para vocês, mostrar, né? Que ficou lindo. E eu bora ali correr, né? Já iniciar os próximos, porque, né? A gente ainda tem que aproveitar que a gente está animada, né? Para fazer essas peças. Porque a hora que vai chegando as últimas carreiras, gente, é mais demorado, né? Demorei um pouquinho nele, porque... É... Eu precisei viajar. Foi uma viagem rápida, que voltasse no mesmo dia? Foi. Mas a gente acaba, né? Atrasando. E eu voltei bem cansada dessa viagem, então... Mas, assim, gente, dá para fazer em um dia, tranquilamente. Até quem não é rápido no crochê, porque eu não sou rápida, tá bom? No crochê. Eu já fui, mas agora não sou mais. Eu acho que é a idade chegando, né, gente? Mas é isso. Então, gente, bora lá produzir os próximos, né? E que, se Deus quiser, que venha muito e muita encomenda. Se vocês quiserem, tá tirando um print, né? Para estar compartilhando, fique à vontade, gente. Fique à vontade, tá bom? Então, é isso. Até o próximo vídeo. Beijos e tchau, tchau! Tchau, tchau! Abertura